E para contar o último capítulo da nossa série especial de reportagens, nós viemos até a zona norte de Teresina. Estamos na igreja de São José Operário, na Vila Operária. Aqui é que nós encontramos uma devoção e uma fé que chega a emocionar, do povo de Deus à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A devoção à Nossa Senhora por intermédio desse título foi iniciada no século XV, através de um ícone, que é a representação de um mistério por pintura rica de simbolismos e significados. Também conhecida como a Mãe de Deus da Paixão, foi no ano de 1865 que o Papa Pio IX confiou aos redentoristas a divulgação do ícone bizantino e da devoção. A pintura é rica em significações. Maria segura e abençoa Cristo com uma das mãos. Com a outra mão, apresenta a todos os fiéis que só Ele é o verdadeiro socorro. Os arcanjos Gabriel e Miguel portam os instrumentos da paixão, a cruz, a lança e uma cana com esponja com vinagre. O menino se assusta com a profecia, tanto que deixa uma das sandálias do pé cair. É perante esta imagem que muitos fiéis teresinenses conectam suas almas suplicantes à mãe, apresentando todas as suas mazelas. Aqui, diante daquilo que nós vemos, eu avalio como algo muito positivo a devoção. Não só falando na devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas falando da participação dos fiéis católicos do Piauí, podemos assim dizer, nos eventos aqui da Arquidiocese de Teresina. Daí então, a novena perpétua, algo que tem muito mais tempo, acredito eu que há mais de 60 anos, esta devoção iniciou aqui na igreja da Vila Operária, com os missionários e denturistas americanos, que chegaram aqui e instituíram a novena, e a novena pegou de uma forma que vem passando de geração em geração, e temos esta grande devoção nos dias de hoje. A tradição em solo piauiense emociona, uma devoção piedosa, que surpreende mesmo o religioso que convive com ela há apenas 3 anos em nosso estado. A gente percebe que a novena, ela é algo que atrai, não precisa fazer muita coisa. A novena é um pequeno rito de um livrinho, e aqui a gente encontra idosos, pessoas adultas, jovens, crianças, e é algo que vai passando de geração em geração. E a devoção a Maria, a mãe do perpétuo socorro, atrai. E o povo sempre quer mais. Foi por isso que em nossa arquidiocese, as novenas perpétuas, que são sempre realizadas às terças-feiras, ganharam 13 horários diferentes. O primeiro é às 5h50 da manhã. O último, às 8h da noite. Os momentos apresentam sempre o mesmo público sedento de graças, e transbordando de fé a cada novo encontro com o Redentor, por intermédio da mãe. Na verdade, os pedidos, eles são os mais diversos. Não existe, assim, algo específico, não é? Socorrei-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar. É um canto dedicado à Nossa Senhora do perpétuo socorro. Então, socorrei-nos em nossas aflições. Então, os pedidos são os mais diversos, dependendo da aflição que o devoto, o fiel, esteja passando. A fé é tamanha que todos os dias cativa novos devotos. Raimundo Rodrigues foi um deles. E não bastou apenas praticar a fé. Ele sentiu a necessidade de servir. E hoje é ministro da Eucaristia, na paróquia. A devoção da Nossa Senhora do perpétuo socorro, que é a mãe da igreja, a mãe de todos nós, ela vem sempre na mãe da nossa família. Minha mãe, dos pais, dos irmãos também. Desde o princípio de infância, a gente sempre vem aqui à missa da Vila Operária, as noveiras, a fase de adolescência também, a gente sempre vem. E agora na fase de adulto, maduro, mais ainda, que dessa devoção maior à Maria. Hoje, ele se apega a propagar o amor à Nossa Senhora sob o título de mãe do perpétuo socorro. Sempre procura ser obediente à Maria, porque ela é a mãe de todos nós. Mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus, né? Nosso Senhor, que veio ao mundo para nos salvar. A gente sempre agradece a ela a devoção do vosso texto, que é o texto que a gente pede a proteção e a benção a ela. Durante um mês, refletimos o amor do povo por Maria. Na confiança sem limites, na intercessão poderosa, do carinho misericordioso dela para conosco. E a única coisa que nos resta sempre fazer é nos entregarmos totalmente a ela, dizendo sem cessar esta simples e bonita oração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí